Fala meu amigo, com 50K para comprar um SUV, qual SUV comprar? Eu recomendaria você dar uma olhada com carinho e atenção para o Renault Duster Esse daí mesmo que está aí na telinha 2.0 Dynamic Manual Você vai ficar tentado a pegar um automático sim, mas eu recomendaria ir no manual William, por que o manual ao invés do automático? Porque o automático usa uma caixa automática de 4 marchas Então é um carro que tem um desempenho mais, vamos falar assim, um desempenho mais comedido Um consumo de combustível alto, então o casamento motor 2.0 com câmbio automático de 4 marchas Ficou ali defasado e eu iria no manual Você consegue achar esse carro na faixa de 47 a 50, 52 mil reais, 2014, 2015 E a 2.0 e tem a 1.6 também com câmbio manual Por que a 2.0? Porque o consumo vai ser basicamente o mesmo Só que você vai ter um motor de 142 cavalos Que faz um 0 a 100 na casa de 9.9 segundos Com consumo de gasolina ali na faixa de 11, 12 até 13 na rodovia consegue-se fazer E no álcool você vai ter consumo de 8,5 a 9 na rodovia, meu amigo Então basicamente o mesmo consumo do motor 1.6 Então é a minha indicação de SUV até 50 mil Suspensão, parte de suspensão dele é bem robusta Tranquilo de manter, nem um bicho de sete cabeças Nenhum defeito muito assim, crônico, grave É um carro jamais ultrapassado, mas você vai encontrar um baita espaço interno Um porta-malas bom, um carro bacana de dirigir que vai te satisfazer E aí